E tudo o que sempre sonhei está aqui, tudo o que sempre busquei está diante de mim Então se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like para ajudar Subscribe my channel, please, like this video, ok? Então colocando fones, vamos estar ouvindo em primeira mão, beleza? Então vamos nessa cara Olha, esse que está seguindo pelo 1 é o vocalista, olha, você está colocando a mão O que? Igual os sinais, né? O som é totalmente batera, batera baixo, piano, teclado e piano E de longo Ah, que legal, cara, ele está fazendo igual a sinais da música E aí E aí E aí E aí Ah, voltou para a intro. Esse batera eu curto muito, mano. O estilo de tocar dele. Toca muito bem, cara. Claro, os músicos tocam muito bem, né? Mas esse batera... Manda muito, cara. Que legal essa proposta de cantar em Baixo de Sinais. Ah, que legal, cara. O lance da TV ali atrás foi feita. Eu achei que ia ficar só uma tela azul. E o diferencial dessa banda vem já no vocalista. Pelo faz do time de voz agudo, sabe? E esses backs vocais também é bem característico da Indy Goa Indy, que é esse vocalista. É bem... Bem diferente dessa banda. No clipe ele se passa por um cara chumbo. E aí Essa é tudo só que os homens ali Que massa mano E o que tá transcrito ali no final é o mesmo que o cara fez no piano Na música Que legal cara, legal pra caramba Muito bom mano, muito bom o single O novo single de Indie Gola End chamada Hanani Buru Então se vocês chegaram até aqui Muito obrigado por vocês terem ouvido essa música Terem visto aqui no react Uma das músicas que me chamam muito a atenção Gosto muito de Indie Gola End Então é isso aí galera, muito obrigado mesmo Arigato a coisa massa Até a próxima gente, bye Tchau